Há bem? ... Aideu Valeu? Costa aí Caralho o que que iria isso é aqui para calçada aqui para calçada aqui o tap e o lugar ele está aí vira de costa e levanta a mão o cara é setor as estruturas estão tudo bugado aqui velho o cara tá me dando no baculejo e baixa a mão vira de frente para mim e tem passagem já não faço nada errado não senhor tá com os documentos aí sim sim é tudo em dia sim tá com os documentos aí então beleza eu tô com o capacete bugado não sai essa porra o senhor mora onde então mora um pouco ali para cima cara tava dando uma uma volta aí ali para cima onde ali perto da favela favela certo mas não é na favela não né não não perto e essa moto aí a sua sim sim a moto aí a sua a moto não a moto da minha não bota um amigo meu a moto né o lado amigo seu certo quiser podemos chamar ele tudo bem tranquilo que se tiverem dias dois documentos ali boa tá com a licença aí sim eu tô tudo aqui tá com a habilitação a tá muito ruim cara para entender o que tá falando e o moço tá tranquilo e eu tô com a chave aí para mim me dá aí a chave que eu preciso checar a moto 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 que você não tem nada E aí rapaz eu tô com a chave não e eu tô como é que você ligou a moto ué ele já deixou a chave ali dentro ali cara e eu acho que tá ali aí tá bom tenta pedir aí tenta pedir ver se vai e vamos resolver isso aí vamos resolver isso aí caralho eu tô fudido o ataque tá ali nós temos o tudo bem foi aí eu aceite aí e aí tá está falando que no nenhum veículo perto e aífahrener esqueceu de passar a chave aí na moto não é minha não pô falei que eu peguei emprestado Então, tu tem que chamar seu amigo então, vamos resolver essa parada, deixa seu amigo aí, não sei, liga pra ele Como é que tá? Eu não tenho o número dele aqui, cara Aí, calmei, calmei, calmei que... Eu vou chamar ele aqui Então faz contato com ele aí, vamos resolver isso aí, cara, senão você vai se complicar com essa moto aí Tô fudido Ô, calmei, foda da RP, eu posso mandar mensagem pro cara ali? Pelo jogo? Pode Tá, beleza Caralho, tô dando chamar a porra do cara aí, velho Senão eu vou ser preso, caralho E aí, fez contato com ele aí? Calmei, calmei que eu tô tentando fazer contato, eita, que que é isso? Calmei, calmei que eu tô tentando fazer contato aquele aqui Um minutinho só Tranquilo Que caralho, velho Ô, Tonhão Fala aí Qual que é o nome do dono dessa moto aí? É o Eduardo Ah, é o Eduardo, tem Eduardo em Chester aí? Exatamente Ah, sim, ele já é bem conhecido lá na polícia O senhor anda com ele? É isso mesmo? Então, ele me emprestou a moto dele, né? Então, acho melhor o senhor... Chega aí, chega aí Que esse Eduardo aí não é progresso pra você não, viu? Ô, que que é isso aí? Ô, velho Que que é isso o quê, cara? Chega aí, encosta aí, vou trocar ideia Essa moto ali é sua Eu peguei sua moto emprestada ali, cara É a vermelha? É a vermelha ali Tem, mas é ela Dá uma olhada lá, é aquela ali mesmo É a mesma coisa É que você emprestou, caralho O senhor Tonhão, eu espero... Pera aí, senhor Tonhão Eu preciso dar a chave aqui, ó Que você me libere aqui a chave Pra mim poder tá abrindo ali Porque o cara ali disse que você emprestou a moto pra ele Então a gente, né, tem que saber Você emprestou realmente a moto pra ele? Essa moto tá no meu nome É que eu deixo ela lá na garagem Eu dei a chave pra ele, tá ligado? Ah, então tá Eu falei pra ele, porque ela tá muito parada Caralho Ele tá aceitando, aceitando Ele tá aceitando Eita Mas eu deixei pra ele pegar Tá fazendo toda hora que você acabou A moto tá falando que não é veículo Quando a veículo é da pessoa, quando chega do lado eu consigo revistar Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Eu só não sei se é a minha Tá Eu também não sei Eu tô conseguindo ela pra eu portar a moto O policial, chega aqui, policial Nossa senhora Que que é isso, véi? Eita porra, que que é isso? Meu Deus Minha moto Foi o menta, aquele viado Puta que pariu, véi Fala pra ele aí Pode pra ele aí que eu vou denunciar ele na administração Pra um que sair anti-RP, mano Já pode avisar, já Que ele vai tomar um bagulho bem gostoso, hein Ah, mano, na moral, eu vou falar nada Porra, aí foi foda aí, vai Isso aí foi parecido Pera aí que eu já Já vou resolver agora Ele vai pegar um gancho de 30 dias, só por isso Ô policial, policial É, é louco, velho Policial Então, aqui, não sei se é Tem que ficar fora da RP pra falar Calma aí, não É porque com essa queda Esse monte de queda Ô caralho Você tá reparando que toda hora todo mundo tá caindo? Quando a pessoa volta e ela não fica como dona da moto, cara Ela não fica como dona da moto, já tipo some É, é sim Mas se você quiser, ele pode tirar lá na garagem dele e vai puxar uma dessa aqui É, eu tiro aí e eu puxo Idêntica Tranquilo, tá tranquilo aqui Mais 50%, viu Nossa Nossa Que que é isso, velho Tirou o teio ali O cara chegou rebocando todo mundo ali, policial NPC Caralho, velho E aí Ainda bem que você chegou, velho Porque senão eu ia ser preso ali Aquela hora lá, não teve aquela hora que você saiu do servidor? Ah Eu peguei sua moto pra dar uma volta, né Mas essa moto, essa moto aí não é minha não, pô Ainda bem Não tiro mais a hora